A Lenovo apresentou sua nova linha de smartphones da família Z em meados do ano de 2016 E ao que parece esta linha vem para tomar lugar do famigerado Moto X O Moto Z é um produto da nova Motorola, agora em posse da Lenovo Que vem em duas versões para o nosso mercado, sendo o Moto Z e o Moto Z Play Onde esse último oferece configurações intermediárias para barateá-lo Estive testando a versão topo de linha, portanto vamos saber a seguir quais foram as minhas experiências de uso com ele O Moto Z oferece uma aparência distinta, mas não é o mais confortável na mão quando se trata do uso no dia a dia Em suas mãos o modelo será percebido como um objeto extremamente fino Pois a incrível espessura de apenas 5,2mm torna ele um dos modelos mais finos da atualidade Ao passo que acaba por acentuar o peso em contrapartida Como a maioria dos aparelhos de primeira linha, o Moto Z é construído em metal e vidro Porém, a fabricante destaca que é utilizado o mesmo alumínio que acompanha aeronaves militares Sendo aço inoxidável Assim como os demais da linha Moto, ele também oferece uma proteção contra respingos de água Mas ainda assim é um recurso que não passa muita confiança Pois não chega a ter nenhum tipo de certificação Suas teclas de controle de volume estão na parte superior direita do aparelho O que não me agradou Também não gostei do fato desses botões parecerem tanto um com o outro Isso sempre me deixou confuso em saber qual é qual aqui Embora não tenha sido um grande problema para mim É importante mencionar que o Moto Z não oferece uma entrada para fone de ouvido Eles podem ser conectados através do adaptador incluso ao pacote de compra No conector USB Type-C A frontal do aparelho é equipada com um display QHD AMOLED de 5.5 polegadas E parece exibir imagens bem nítidas Oferecendo uma excelente reprodução de cores em grandes ângulos de visão Embora não se saia muito bem sob a luz solar Felizmente o problema pode ser contornado pela inclinação do telefone em um ângulo ligeiramente diferente Ainda que isso não seja a solução ideal Está presente também na linha Moto o recurso Moto Display Que oferece um resumo das suas notificações sem a necessidade de desbloquear o aparelho O recurso funciona mostrando ícones de notificações Que podem ser expandidos quando o usuário se aproxima do dispositivo Para fazer a magia funcionar são acionados sensores de proximidade Que estão distribuídos na parte frontal e em volta da tela do aparelho Ao meu ver é uma maneira muito discreta e inteligente de entregar notificações O sensor de pressão digital reside logo abaixo do visor Eficiente ele é, mas preciso criticá-lo da mesma forma Que eu critiquei o design desse mesmo sensor no Moto G4 Plus Que ele causa uma estranheza e parece mal desenhado por ser tão quadrado É um telefone com estrutura arredondada Mas o legal é que além de eficiente e muito funcional É possível com ele também desativar a tela Funcionando com uma espécie de tecla de bloqueio A versão do sistema que roda sobre esse aparelho é praticamente um Android puro Sendo ainda a atual versão 6.0 O fato do software ter pouquíssimas modificações Faz com que o Moto Z tenha garantias de receber ao menos duas grandes atualizações do sistema A Motorola já deixou claro que o sistema será atualizado para versões que seria o Android N e o Android O Mesmo não oferecendo ainda datas oficiais Nota-se também que bloatware foi totalmente eliminado Uma vez que nem mesmo há uma galeria de fotos adicionado Apenas o Google Fotos As únicas alterações são no app da câmera e inclusão do Moto Ações Be como widgets da tela inicial Como esses aparelhos da Motorola vem com aquela interface de usuário com fundo branco Que eu acho péssimo Eu instalei o Nova Launcher Que é um aplicativo que vocês provavelmente já conhecem Para tirar o fundo branco do menu Olha só, fica assim o menu Só exibindo a imagem, o papel de parede no fundo Porque se você deixa com o Launcher nativo Olha só como o menu fica Esse fundo branco eu não acho nada elegante Isso é uma opinião particular minha O Moto Z oferece especificações bastante robustas Com um processador igual que o Snapdragon 820 4GB de memória RAM Mas vamos sair um pouco dos detalhes técnicos E ir direto para a minha experiência de uso geral Rápido e eficiente ele é Bem como não presenciei nenhuma engasgada ou lentidão em meu uso Rodando fluidamente tanto ao jogar Quanto ao transitar entre aplicativos Pequenos problemas que vêm acontecendo comigo Na utilização do Zenfone 3 Brinquei com ele ao jogar Nifer Speed Monster Wanted O desempenho se mostrou muito bom, é claro Mas o que mais gostei da minha experiência com os jogos Foi o fato dos alto-falantes estarem na parte frontal O que tornou a jogatina com reprodução de som bem mais empolgante O Moto Z oferece uma bateria de 2600 mAh E apesar de parecer uma capacidade pouca para ele Naturalmente tudo vai depender do seu uso A parte positiva é que a versão do Android que roda sobre ele Trabalha em perfeita harmonia com a drenagem da bateria Além de contar com recursos extras para a otimização da mesma O que pode diminuir consideravelmente o consumo da carga O carregamento rápido através da tecnologia Tubo Power está integrado Assim como um carregador suportado que já vem incluso no pacote da compra Em contrapartida, oferecer um dispositivo caro com bateria de capacidade menor que 3000 mAh Em uma tela QHD Não deve ser um bom negócio para os consumidores finais É importante destacar que há sim aparelhos do mesmo nível com capacidade superiores a esta Mas também devemos levar em conta a sua espessura De apenas 5,2 mm Uma vez que cada mais fino, menos espaço sobra para colocar uma bateria potente em um smartphone Com resultados próximos ao Moto G4 Plus A empresa está entregando nesse aparelho uma câmera também com 16 megapixels O sensor é feito pela OnVision e batizado pela Purcell Plus A Lenovo Aurola mencionou como o melhor sensor da câmera para sua classe Todas as últimas tecnologias estão inclusas aqui Tais como o autofoco a laser e autofoco com detecção de fase Assim como o flash Dual Tone que vai ajudar a equilibrar as cores das imagens Para os expertos no assunto ainda há o modo manual Atualizado e melhorado chamado de Pro Mode Esta característica no app de câmera lhe dará acesso aos controles manuais Tais como ISO, exposição da lente, macro, foco e obturador Mas vamos aos testes práticos É interessante destacar a forma com que você pode ativar a câmera rapidamente com a tela bloqueada Chacoalhando o telefone A câmera, opa, é ativada rapidamente Se algo me pegou despreendido com o Moto Z Foi essa grande câmera saltada para fora Que foi duramente criticada antes do lançamento do aparelho E me fez esperar por algo a mais Como um sensor semelhante ao do Lumia 1020 Que fazia belas capturas mesmo acionando o zoom O fato do sensor da câmera estar tão saltado para fora Acredito estar diretamente direcionado a fina espessura do aparelho Pois eu realmente não consegui encontrar uma outra razão além dessa No final das contas as fotos que eu fiz com ele não ficaram abaixo do que eu esperava Mas o que eu vi aqui foi algo bem equilibrado com o que vemos Em câmeras de smartphones topo de linha Com capturas noturnas é possível fazer fotos razoáveis Mas ainda assim tendem a ser um pouco estouradas Claro, em alguns momentos eu realmente tive resultados excelentes Como esta que eu capturei de uma sacada de um edifício A câmera frontal que também é de 5 megapixels Assim como o G4 Plus Também não traz nenhum destaque à parte Pois não vi nenhuma diferença entre ele e os resultados que obtive com o irmão intermediário Digamos que esta câmera cumpre bem o seu papel Fazendo fotos relativamente boas com cores vivas Especialmente se forem capturadas durante o dia Ou em ambientes bem iluminados Como função extra ele tem suporte aos Moto Snaps Que são os componentes mais interessantes da linha Moto deste ano Oferecendo uma nova forma de expandir as capacidades do smartphone A Motorola oferece opções como um projetor Uma bateria extra que vem junto com o dispositivo O Sound Bus que funciona como alto-falantes externos E até mesmo uma câmera Hanson Blade Eu acho assim que se pronuncia Onde este último substitui a câmera nativa do celular Por um novo e mais completo sensor Ambos são vendidos separadamente No entanto o problema são os preços sugeridos pela fabricante para estes acessórios E na maioria chega a ceder o valor de um aparelho de baixo e médio custo Bom pessoal, está aí a análise completa do Moto Z Com base nas informações que passamos Nessa análise de experiência pessoal minha do aparelho Vocês vão tirar suas próprias conclusões E saber se realmente vale a pena pegar este aparelho aí Que está custando aproximadamente 3.200 reais Daqui a alguns meses o preço vai baixar Eu estou falando da versão topo de linha Que é o que estamos testando Ainda você tem a opção de optar por uma versão mais barata do Moto Z Que é o Moto Z Play Que custa aproximadamente 2.200 reais Esse é o preço oficial de lançamento Em algumas lojas do varejo O preço pode até estar mais abaixo que isso Se eu não me engano na compra desse dispositivo É incluso um Auto Snap Pelo menos o de personalização é incluso no pacote de compra Os Snaps é que realmente quebra esse aparelho Quer dizer, são interessantes? São Mas são muito caros O valor que a Lenovo está cobrando por estes acessórios Está acima da média que o brasileiro costuma gastar O cara já está chorando para comprar um smartphone Que está custando não sei quanto Aí o cara vai pagar mais de 500 mil reais Um acessório modular para interior o telefone Que você nem vai usar constantemente Claro, os Snaps que realmente são úteis para a gente É o de personalização E esse aqui de bateria extra Que deixa o aparelho um pouco mais grossinho Mas é muito útil Bom pessoal, então é isso Não esquece de dar o like para fortalecer o canal E para me ajudar E quem gostou do vídeo dá um like favorita E até a próxima Bom pessoal Bom pessoal